Muito obrigado Por favor, não penses mais em mim O que é eterno acabou connosco E este é o princípio do fim Então está tudo dito, meu amor Por favor, não penses mais em mim O que é eterno acabou connosco E este é o princípio do fim E sempre que te ver eu vou sofrer E sempre que te ouvir eu vou calar Cada vez que chegares eu vou fugir Mas mesmo assim amor eu vou te amar Até o fim do fim eu vou te amar Até o fim do fim eu vou te amar Então está tudo dito, meu amor Acaba aquilo que não tinha fim Para ser eterno tudo o que pensamos Precisava que pensasses mais em mim Para ti pensamentos é uma prisão Para mim a única forma de voar Precisas de agradar a muita gente Eu por mim só te queria agradar Mas sempre que te ver eu vou sofrer E sempre que te ouvir eu vou calar E sempre que te ouvir eu vou calar Cada vez que chegares eu vou fugir Mas mesmo assim amor eu vou te amar Até o fim do fim eu vou te amar Até o fim do fim eu vou te amar Até o fim do fim eu vou te amar Até o fim do fim eu vou te amar Até o fim do fim eu vou te amar